O cara sem me ver me mata, velho, tá louco. O cara fez double kill ainda. Aê, passei de level. Ué, tem como mudar a paradinha dos personagens, né? Que personagem? Tá doido? Puxa, não sabia disso não aqui, ô. Ai, vou morrer, morri. Eu sou tão bom que eu sei quando eu vou morrer, velho. Eu sou tão bom, mas tão bom que eu sei quando que eu vou morrer. O que que é, você achou o Chuck Norris aí? Não, o pack aqui da companhia. Dá pra colocar aqui no zenderno ali. Vou pegar um zenderno na faca aqui. Meio revoltado, entendeu? Vou pegar uns caras na faca aqui. Dá uma mijada ali e já volto. Oh, esse cara não morre não, velho. Morreu, vou te morrer. Caralho, velho, o cara não morre, velho. Nossa, velho, 20 tiros na filha da minha. Tá rolando umas granadas aqui, hein? Ih, caralho. Meu objetivo é matar uns 30 negros de pistolinha. Caralho, essa pistola é muito ruim, velho. Preciso pôr outra pistola. Que pistola aqui é muito ruim. Que pistola é essa aqui, velho? Nem sei que pistola é essa. Nossa, quando eu matar... Nossa, se eu matar... Sai, sai! Sai pulando que nem um louco. Se eu matar esse sniper de pistola... Matou? Não. Tomou um story na cabeça, mas não morreu. Ih, sai que louco aí, mano. Nossa, eu tô tomando... Granada, é tiro, é granada. De munição, acabou a munição na pistola. Não dá pra jogar desse jeito. Acabou a munição. Ai, 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 morri. Tem uns caras que dão muita sorte, né, velho? Te pega do jeito que você não... Não tem nem como você vê o cara. Se os negros do outro time ainda estão reclamando do time deles, é ruim. Ah, deixa eu trocar essa pistola. Não dá, não. Essa pistola aqui é muito ruim, mano. Eu tô clicando que nem um louco frenético e ela dá um tiro. Diga do caralho. Por isso que essa pistola era boa, mano. Pistola ruim, no inferno. Compact 45, 15 tiros. Vamos tentar essa Compact 45 aqui. Qual é dela? Tô muito tempo sem jogar, velho. Tá dando uma travada. Se me irritar... Se me irritar, eu volto pra... Eu volto pra 12. Ah, bicho com 2 de vida, velho. Ah, que mentira, velho. Já entrou, hein? Pegou um tiro no cara. Entrei. Oh, gostei dessa daqui. Essa daqui é bacana. Gostei dessa pistolinha. Estilosa é ela. Não sei se é boa, mas é estilosa. Ah, velho. 98, tipo, é a pior assiste. Ah, ela balança demais. Não adianta você ter uma pistola que cada tiro sai num lugar, velho. É, é a melhor pistola que tenha... Justamente pistola serve pra você... Sentar o dedo no cara, velho. Inferno. É 1911, cara. Ah, ficou estilosa a pistol. Ah, eu gosto da 433. Show de bola. 433 com a lanterna na ponta. 433 tem tanta... Tem tanta bala. Que você mata dois negros com o pente. Ai, ai, ai. Ah. Porra, velho. Meu jogo tá travando demais. Ah, que pariu, mano. Vai que eu vou ter que reiniciar a PC, velho. Vai acabar a bala bem quando eu for reiniciar. Cara, velho. Pode chorar. Levanta aí. Levanta aí. Levanta aí. Chora, velho. Quanto que o time médico... É que o footinho de ver foi mais uns 5 caras na direção. O time tá... Tá... Tá bem... Tá bem colaborativo, digamos assim. Tá bem entrosado, né? É... Eles tão, tipo, todo mundo indo no objetivo, assim. Todo mundo junto. Parece uma... Uma onda zumbi, assim, tipo. Olha lá os negros, velho. Nasceram tudo aqui. Ai, caralho. Parece que o pessoal até tá querendo jogar, né, velho? Né? Mas tá mesmo, cara. O bagulho tá louco. Tudo positivo, ó. Não é um nego que tá negativo. Até o último colocado tá positivo. Zero barra zero. Olha o outro time, que lixo. Cara, pra você ter uma noção, tava tão fácil que eu tava indo de pistolinha. De verdade, assim. Não... Não tava zoando, não. Tava usando a pistolinha direto. Desbloqueou até uma pistola nova aqui pra mim. É, até você que entrou agora fez cinco, ó. Aí, ó. Ó o outro time, ó. Tudo negativo. Nada ao top lá. 21 barra 13. Cadê o Chuck Norris? Então, ele não chama Chuck Norris. Ele tá só com o bonequinho do Chuck Norris. Ele é Duncan. Ele é Duncan, né? É, cara, era Duncan aí. Não decorei o nome do cara, não. Fiquei olhando pro Chuck Norris e esqueci de olhar pro nome dele. É, hein, minha... Mano... E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri